Cara, a gente tem que fugir daqui rápido. Elas colocaram na cabeça da gente um chip. Entendeu? Um chip da obediência. Esse troço apaga a memória da gente, cara. Como você sabe disso? Eu não sei, cara. Eu sei que esse troço não funcionou em mim, sacou? E eu fingi que não lembrava de nada. Tony pode se dar mal. O que vocês estão falando aí? Posso saber? Os Mutantes. E na próxima terça, 10h30 da noite, extraia a Fazenda 12.